Sejam bem-vindos ao canal LPFest. Inscreva-se, ative o sininho e deixe o seu like. Pressão máxima. Eis aqui o que você tanto esperava. Ela chegou. Jota som, a Fênix do Marajó. A Fênix do Marajó. O Cassiano chegou e vai começar o show. Vai começar o show. Joga pra cima, joga pra cima, joga pra cima. Cinco, quatro, três, dois, vamos começar o show. Vai, fogo, fogo, fogo. Então fogo no parque, então fogo no parque. Joga pro alto, pra o alto. Põe a mãozinha pra cima e grita. Vai, vai. Pra cima, pra cima, pra cima. Joga pra cima, joga pra cima, joga pra cima. Fora o teto do mundo. Deixa tudo no escurinho. Deixa tudo no escurinho, produção. Deixa tudo no escurinho, produção. Quem é de castanha, alguém tá feliz na vida. Joga a mãozinha pra cima, pra cima. E bate na palma da mão. Na palma da mão. Na palma da mão. Tchá, 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 tchá. Em um oferecimento de NM42, a gente vai pra cima. Já vai, fogo, fogo. Joga, 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 joga. Vamos lá. De 38 carregado, torrando um baseado. De 38 carregado, torrando um baseado. Se for magrinho, eu me amarro no pique, eu passo mal. Acredito, eu passo mal. Acredito, eu passo mal. Se for magrinho, eu me amarro no pique, eu passo mal. Acredito, eu passo mal. Acredito, eu passo mal. Se for magrinho, eu me amarro no pique, eu passo mal. Quem tá soltando, vai jogando. Pra cima, pra cima, pra cima. Vamos dentro do mundo. Chamando um sapinho. Chamando um sapinho. Chamando um sapinho. Chamando um sapinho. Chama, 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 chama Chama o sapinho, vai Chama o sapinho, vai Chama o sapinho, vai Chama o sapinho, ó O sapo, o sapo, o sapinho faz a um Como é que é? Pesca perereca Flávio no palo do bicho Flávio no palo do bicho Bora, 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 não é tomando E noida, e noida Me doida, e noida Frelha, 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 frelha Você me perdeu em alguma hora Vai, vai, meu amor Chegou a hora, eu aprendi Como é que é? Já te esqueci, não quero mais você Vou encontrar o meu amor Estou cansada de sofrer Dreme, dreme, dreme Dreme, dreme, dreme Dreme, dreme, dreme Vai dremendo, vai dremendo Dreme, 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 dreme Vão na produção Vão na pra cima, caixonhão Dreme, 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 dreme Dreme, 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 dreme É assim! Lá vai, fogo! Vai sentir Não dá pra viver Além do que falar O amor Lá vai, 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 vai Valdeci E a gente Lá de São Miguel do Vamos lá E a gente É assim E o da Ilson Eles batem no peito e falam Jacação Como é que é? Não existe nada Em nosso caminho Nas dois corações Um desejo Segundo por segundo Sem você viram horas Não liga pra quem E a murcha A vento eslotado De ponta a ponta E a gente Vai detonando Vai colocando pressão Na galera É para as putas É muita, é muita É para as putas É muita, é muita Sobe e desce Sobe e desce Sobe e desce DJ, a gente é bravo, boa Tô bem pro caí E vai embora Sem capaço Tô bem pro caí E vai embora Sem capaço Tá louca de pala Tá louca de pala Tá louca de pala É bravo, boa Mas ela quer o desenvolvimento Ela quer dar pra bandido Ela quer o jogo sério Ela quer o jogo Tá jogado na minha cara Então vou ter que levar Tá jogado na minha cara Então vou ter que levar A gente vai detonando Aqui acima Deixa na batida Vai deixando na batida E quem tá solteiro Vai jogando a mãozinha Pra cima, pra cima E dá-lhe sorquinho pro céu Dá-lhe sorquinho pro céu Vai, 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 vai Assim, ó Explode o bagulho Eu tava bem contigo Mas tô melhor agora Eu tava bem contigo Eu tava bem contigo Eu tava bem contigo Eu tô melhor Eu sei que sim Agora minha moral Se tu fosse mil grau Não era ex Era tu Se tu fosse mil grau Não era ex Era tu Se tu fosse mil grau Se tu fosse mil grau Não era ex Era assim São, 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 são Próximo! Explode o bagulho! Mais pálvora! Aquecimento! Ai meu Deus, eu tô passando mal, tô me tremendo todo No passinho, no passinho, no passinho E aí Thiago, Thiago Amaral, João Filho! Tá todo mundo aquecendo, com o nosso João Filho! Me um obrinho no passinho do tararararau, tarararau, tarararau Puxa! Engatilha! Puxa! Vai fogo! Fala Cassiano! Segurou! Aquela mulher que tá solteira! Aquela mulher que não depende do homem pra porra nenhuma! Bota um bracinho pro alto que eu quero ver! Quem vai acordar amanhã depois do meio-dia, como o Rafael Cassiano Bota um bracinho pra cima também! Bota um bracinho pro alto! Quem tem o amigo viado! Quem tem o amigo corno! E quem tá curtindo em Castanheira, o João Filho! Lá vai fogo! Lá vai fogo! Bora, bora! A IGNAS MT! Esse áudio de repaude! Bora, Betão, dando o aquecendo! Briga, leão! A VISA! A VISA! A VISA! A VISA todo mundo é Fênix do Marajó! Quem é Jota? Fato Jota! Quem é Jota? Antônio da Equatorial! DJ Brina Marajó! Tem que ser VISA ou jota! Tem que ser Jota! rem a Jota! Vai pro Jota! Eu me apaixonei por ela.... Pala baila! Eu me apaixonei por ela... pacição!! Eu só quero exigir... É Alexis电ze aqui com gente! stud recurso como Jota! No meio-off, o Head Mai거든요! Meu seu grande amor... do amor! Fiz de tudo por você, mas você não me deu valor Jogou para o nosso amor, como se fosse nada Quando olhei em seu celular, vi uma mensagem de alguém Me chamando de meu bem, olhos se encheram de lágrimas E agora tô num beco sem saída, porque te entreguei a minha vida E você, só que brinca com meu coração Mas eu sei, é quem se faz, é quem se paga, é quem brega Quem tá solteiro, quem tá casado, quem tá apaixonado, quem tá feliz Vai cantar! Não pode chorar, pode sofrer Meu parceiro Lângua, um abraço pra você do Cassiano Valeu Lângua! Pode chorar, pode sofrer Que nunca mais eu vou voltar pra você Daqui a pouquinho tem o chuchu! Vai fumando, vai bebendo, vai bebendo, vai fumando E a pressão, vai aumentando, 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 aumentando Quem sabe que eu tô botando É só chamada Você é a rua Eu e cada Aquela cara Um abraço pra você Obrigado pelo carinho Lá de São Miguel do Gama Mais uma fronteira Pra cima J-Z O meu parceiro Frank Divulgações Cadê você Frank Divulgações Um abraço pra você do Cassiano Valeu Frank Divulgações Lá vai fango A tela é o caralho Eu vou pro curso na Austrália 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 A tela é o caralho Eu vou pro curso na Austrália Eu vou pro curso na Austrália Eu vou pro curso na Austrália Um abraço pro beatstock do maluco Em vez de fazer cacau Ele vai fazer cal R.A.L.A.L.A.L.A.L.A.L.A. R.A.L.A.L.A.L.A.L.A.L.A.L.A.L.A.L.A.L.A.L.A.L.A.L.A.L.A.L. ождh Aquecimento, aquecimento, vai! Tu joga pra trás, tu costa em costa, costa em costa, direito do baile que sai na birra Direito do baile que sai na birra Vai! Aquecimento! O Michael Pop, lá do HB20, obrigado com muito carinho de vigia, o Paulinho GDS, o cachorrão de Cacharel, tá todo mundo gurgindo! O Michael Pop, lá do HB20, obrigado com muito carinho de vigia, o Paulinho GDS, o cachorrão de Cacharel, tá todo mundo gurgindo! É histórias sorrindo, histórias bebendo, histórias dançando, e o quê? E tá me chorando! A IGNST MT, esse é o DJ Paulinho GDS, o cachorrão de Cacharel, tá todo mundo gurgindo! E é histórias sorrindo, histórias bebendo, histórias bebendo, histórias bebendo! E tá me chorando! E tá me chorando! É chorando tudo! Frisa! Frisa! Por que você matou o Curirim? Eu estou nervoso! Como é que é? Eu estou nervoso! Frisa! 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 Joga pra cima, joga pra cima Quem é de caixa não vai botar tudo pro alto Everybody's going to the party Have a really good time Maracassiano Quero nem saber Dancing in the desert Blowing up the sun Vai, vai Se escolher amar, eu vou perder O luxo que outro me dá Se escolher dinheiro, eu vou chorar Quando eu ver você Joga pra cima, se escolher amar O sincronismo mais perfeito da sua vida Se escolher dinheiro, eu vou chorar A gente vai detonando pra galera de Caixa Anel Sucesso! Só quem veio de moto com o tio de Caixa Anel O lançamento oficial do Joga pra cima E também do Passat Moral Bota pro alto Acelera Acelera Acelero Lá vai, fogo! Fogo! DJ Josué Uhuhuhuhu Uhuhuhu 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 Uhuuuhu Uhuhuhu Uhuhuhu Haaaa Se não surta um mingue do nosso rote vai buscar Vai, vai! Pega ela, anda pavço! Pássaro Para verla, vem S terugue Da tapa de panela Busca beba E vai, vai! Moleque fica sem carro Chama o Venego pra cá Eu vou construct Noano, pastor króma moleque Fica tranquilo Fica numa boa Ela é no... E as equipes fã clubes invadindo, chegando junto e já superlotando a multirefendos em Caxanhão Pra curtir o lançamento oficial do Jota Zona Fins A torcida do País Sandu A torcida do País Sandu Joga o Bracinho pra cima Quem é do rimbo bota o Bracinho pro alto também Quem é de Caxanhão Joga pra cima Joga pra cima Joga, joga Na lança Do lado Do outro Do outro Do outro Do outro Do outro Do outro Bora Caxiando Lá vai fogo Oh baby Me atende Aqui vontade de tacar meu celular na parede Oh baby Me atende Aqui vontade bebê Aqui vontade de tacar meu celular na parede Após o sinal, deixe seu recado Após o sinal, deixe seu recado Calco eu escuto quando eu escuto Hoje domingo Tem um jota som Lá no Kalamazoo Lá no UNA Mas todo mundo invadir Calco eu escuto Quando eu escuto Hoje domingo Tem um jota som Deixa na batida Vai deixando na batida Deixa na batida Vai deixando na batida Só quem curtir o festival da cerveja Lá em Ganapéço Vai botar um bracinho pro alto Quem vivenciou esse momento De Ganapéço No festival da cerveja Joga a mãozinha Pra cima Pra cima Bate na palma da mão Na palma da mão Tchá, 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 tchá Joga pra cima Pra cima Aquecimento vai Joga a mãozinha 5, 4, 3, 2, 1 Vai Olha o David, o Felipe, o Anderson E a Suelen, o Gugino J.T.S.O. Amor, eu sei Que eu falhei bem Amor, eu sei Te magoei bem Mas vamos tentar conversar O meu cunhado André Tiago Um abraço pra você com muito carinho Daqui com a gente Ele A sua esposa A Rainha Lai Rainha Steiner E a Patrícia Sente, sente, sente Se tu ainda me amas Amas, amas Se tu ainda me amas Eu só te peço Só mais Só mais Só mais uma chance Só mais uma chance Eu te peço Eu só te peço, só mais, só mais, só mais uma chance, só mais uma chance Deixa na batida, vai deixando na batida, deixa na batida, vai deixando na batida Pra mim, gente, é uma honra, um prazer muito enorme A gente tá tocando hoje, fazendo esse lançamento oficial da Fênix do Marajó O nosso J-Som hoje, Cacharela Multi-Aventos Obrigado com muito carinho às equipes, fã-clubes que realmente tão super lotando hoje em Cachaná E pra mim é uma honra, um prazer estar tocando frente a frente Com essa Fênix que realmente vem conquistando, já conquistou esse público do Pará Obrigado com muito carinho, meu parceiro físico Obrigado, Claudinho, responsa Obrigado, Dieguinho, Sassá Moral Valeu, galera do Passat, vocês são foda pra caralho! É o J-Som e o Passat, hein, Cachaná? Te escolhi, vai ser a minha vida, a noite mais bonita Aqui está o novo J-Som, a Fênix do Marajó Um beijo bom, o toque mais suave, você tem a chave do meu coração Não vou deixar ninguém te roubar No meu abraço é o seu lugar Grande Passat, moral tem O som dos moleques doidos De Deus, Sassá, Moral e Cleocinho Físico e Dirguinho Não vou deixar ninguém te roubar No meu abraço Passat, moral, valeu! Onde Passat, moral tem O som dos moleques doidos De Deus, Sassá, Moral e Cleocinho Físico e Dirguinho Bora na batida, bora, bora na batida Bora, 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 detomando, acessando o castigo Você me perdeu Sal, 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 sal Nasceu o amor em mim De nada se derrubou E a porra é chorar Amor, amor, porque você me trata assim Apenas quero te fazer feliz Vai pra puta que pariu Nunca mais me liga Vai pra puta que pariu Nunca mais me liga Você foi a melhor coisa que sou da minha vida Vai pra puta que pariu Nunca mais me liga É Bertone, Portugal, do canal Renan C10 Junto com a Juliana, Alice Tá todo mundo aquecendo, detonando Penseando, penseando, detonando Mostra Sal, os caras doidos joga a mão e dá-lhe sal Sal, sal, sal e dá-lhe sal Sal, sal e dá-lhe sal Sal, 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 sal e dá-lhe sal Sal, sal, sal e dá-lhe sal Sal, 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 sal e dá-lhe sal Bora pra cima, meu junto! Meu junto! Vindoida! 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 Vindoida tudo! Pula sai do jão! Pula sai do jão! Pula sai do jão! Joga a mãozinha pra cima! Joga a mãozinha pra cima! Bate na palma da mão, ae! Bate na palma da mão, ae! Bate na palma da mão, ae! Daqui a pouquinho tem o show pra galera! A mão DJ rapaz é o Cassiano! Manda ver! Vamo! Se tá mudindo as equipes já encostou o caminhão Ela atravessou a divisa! O que? Sem problema não! Vou encher de leite, vou mandar pros alemão! Vai! Vou pegar paparro pra largar do seu cusão! Vou encher de leite, vou mandar pros alemão! Pula sai do jão! Vamo! Vem! Joga a mãozinha pra cima! Dá de soque no Bruxelles, dá de soque no Bruxelles A torcida do Flamengo faz barulho Ela me falou que carrei me bebida Que a balada fica na brisa, na brisa Ela me falou que carrei me bebida Que a balada fica na brisa, na brisa Eu falei bebê, então toma uma balinha Que hoje tem 17, tá cheio de tabinha Já não cumpriu, onde já acontecia a festa Ela me chacou de canto leve, pega um camarade Vê se pode, eu me coloco no camarade Com o Big Son, Big Son é Vendos, vai ser demais, hein? Vai ser arrebentação! Eu me coloco no camarade, só não toma uma balada Lá no Balneário, cai na água! Deixa no solinho, vai deixando no solinho Deixa no solinho, vai deixando assim, assim, assim Nós bota elas pra mamar Nós é ruim, não marca a toca Depois chega o emocionado e pede pra beijar na boca Depois quer contar vantagem Falando que é o pegador Ai, eu vou ter que zoar Do beijo depois que ela mamou Só quem sabe canta, bem alto você! Do beijo depois que ela mamou Deixa no solinho, vai deixando assim, assim, assim Quem tá casado, fique em casa e os solteiros comemora É tchau pra quem namora Dá tchau pra quem namora e vem curtir! Deu meia-noite e eu sumi O couro tá com medo Meia-noite e eu sumi O couro tá com medo Geral soltando fogo E eu com medo Fudendo, fudendo, fudendo Tu joga pra trás Tu costa e encosta Tu costa e encosta DJ do baile que te sarra pirata Aquecimento, vai! DJ do baile que te sarra pirata É o meu louro de São Miguel! Obrigado, meu brother! Adair, o diazinho! Mais uma fronteira rompida Meu Deus do céu, essa galera Agora de São Quê! Que maravilha Mas que delícia Quando elas vêm a tropa passando É preparando-os Que já já tem um show pra galera! Um e meio, duas horas Elas sobem a rua da mina Já querendo Com a tropa do robô 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 Tu veio porque quis Aqui pro Jota Tu veio porque quis Ninguém te forçou Tu tá na treta de abate Da tropa do robô Da tropa do robô Já são seis horas da manhã E as novinhas tão no clima Bom dia, bom dia Bom dia, bom dia A tropa do Ceão Te chamou pra piscina Como é que é, bebê? Bom dia, bom dia A pedido da firma A pedido da firma Sarra, sarra, sarrando Sarrando, sarrando Sarrando, sarrando Sarrando, sarrando Vai! Qualquer piranha no pelo Qualquer puta no pelo Qualquer piranha no pelo Qualquer puta no pelo Eu foda, eu foda, eu foda Eu foda, eu foda, eu foda Eu foda, eu foda, eu foda Eu foda, eu foda Eu foda, eu foda, eu foda Eu foda, eu foda, eu foda Eu foda, eu foda, eu foda Rafael Cassiano Toma Sacavalône Toma, só cavalona Toma, toma Toma, só cavalona Toma, só cavalona Toma, só cavalona Toma, só cavalona Quero ver, quero ver, quero ver, quero ver O bote das maravilhas é a nova sensação E pra que pra começar a chama, Carol do Popozão Cola a bunda no chão, vai, cola a bunda no chão, vai A pedido dos novinhos é... Chago Sampaio, Digital Mídia, Mara Johnson, meu técnico de áudio considerado Calo Clim de Nascimento A quente no aquecimento, ela vai te hipnotizando Vem a quente maravilha, te risando, te risando Daqui a pouquinho o calabazulo no... As irmãs de metralha vem lançando um jeito novo Pica de perna pro alto, paixona de indioto, paixona de indioto Meu parceiro Frank Divulgações, você é demais hein Frank Obrigado Que curioso, quer saber se o papai tem macete Vai bebê Se tem chance porque tem muito interesse Antes que eu responda A sua pergunta Vai virar de costa pra eu avaliar sua bunda E quer saber se o papai tem macete Se tem chance porque tem muito interesse Antes que eu responda A sua pergunta A Fênix do Marajó Gosta pra eu avaliar sua bunda E quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorado Depende, depende de quem tá me perguntando E quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorado Depende, depende de quem tá me perguntando Depende, depende de quem tá me perguntando Quer namorar comigo, tá de palhaçada Eu sou o Cassiano Não tô valendo nada Tu quer, tu quer casamento Mas eu quero cachorrada Nada por trás certinha Mas eu gosto é das erradas Olha, quer namorar comigo Tá de palhaçada Eu sou o Cassiano Não tô valendo nada Tu quer, tu quer casamento Mas eu quero cachorrada Ali só tá bom Você certinha Mas eu gosto é das erradas É só botada nas cachorras Bota nas cacadinhas Bota, 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 vai É putaria Daqui a pouquinho tem um chão pra galera A trede tá lançada Vou fazer o desafio A trede tá lançada Vou fazer o desafio Bunda hipnotizada Com o passinho do relógio Bunda hipnotizada Com o passinho do relógio Segurou 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 Aquela mulher que tá solteira Aquela mulher Que tá de boa Curtindo hoje O Passati Moral E o Jota Son Pode botar o bracinho Pro alto Que eu quero ver Aquela mulher Que não depende do homem Pra porra nenhuma Vai abaixando devagar Devagarzinho Vai Abaixadinho Toma Toma Vai devagarinho Fernando Boy Abaixadinho Toma Toma Vai devagarinho Ha 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 Ei Ei Meu paredão tá batendo No tiktok também Acompanho o reloginho Com o bumbum Aí Segurou Até porque meu parceiro Já tá aqui do meu lado Do J. Fernando Boy Já se preparando pra comandar as emoções Aqui na Fênix do Marajó Lançamento Oficial Do novíssimo Jota Son Junto com esse sonsaço Que eu tenho respeito Caralho muito grande Passati Moral Fernando Boy Passa logo Dos microfonos Microfone Pra ficar legal Pra ficar bacana E já já A gente vai Sobrevoar em Castanhal Meu brothers Bem Cercino Coisa boa demais Estamos em Castanhal Pela primeira vez Hoje Igreja feita Aqui na Multivendos Jura meio de um rapaziada Passati Moral Daqui a pouquinho Já tem o nosso show Nossa fera Vai ser bagulho doido Hoje Lotado Casa cheia E o Rafael Alemão Aquecendo Aqui na Fênix É muita coisa boa Pra rolar Tem muita coisa boa Pra rolar Pra acontecer Hoje em Castanhal A Multivendos E o quarteto Que detona Rafael Cassiano Fernando Boy André DJ Alemão A gente vai Pra cima Da galera Rafael Cassiano É quem vai Tocar Já já Deu show Vai Essa distância Essa distância Me mata Eu quero ter você de novo Rafael Cassiano Um DJ de nome E sobrenome Eu quero te amar E ser feliz Quem tá apaixonado Quem tá feliz da vida Quem é de Castanhal Quem roubeu fronteira Vai cantar bem alto Vocês Vai Mais alto Mais alto Vai Vai Sofrendo 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 E E a nossa história Bebê A nossa história A nossa história Aqui na Fênix Do Marajor Olha o pitch Na moral Na manha Sem correria Rafaia Mano Forte Março Viu por aqui Com a gente Rapaziada Baneirinha Fute Chavada Por aqui Valeu Se você não vence Já nem se Tudo aqui pelo menos Renan Canal Renan Cinez Lá do Youtube Rapaziada Que divulga bastante Os cinezes Do Jota Som Pra cima Renan Cinez Liga a cobra Vou aceitar Não vou brigar Vou atender Mas o cilhão É só buscar Não acredito Que já me esquecer Amigo Netinho Da RC Esportes Fechado Contra o G. Ravel Cassiano E com o Jota Som E aí Netinho Tamo junto Meu parceiro Olha como tá lotado O Cassiano Netinho Não sou mais criança Pra brincar De pega Pega Fica Esconde Diz Aonde Você Tá Esse é o Jota Som É a fênix Do Marajó Eu atento É só ligar Eu só mandei Me sozinho Pra lembrar Que nada Tá de hoje Faço um ano Sem ficar É só ligar A cobrar Liga pro meu celular É só montar A ver um sinal Dizendo que Você vai mudar É só ligar A cobrar Liga pro meu celular É só ligar O sinal Dizendo que Isso vai mudar A gente vai tocando Marcante Aquelas músicas Que realmente A cada música Tocada Tenho certeza Que passa um filme Na cabeça De muita gente O cara Cungindo aí Com o casco novo Pensando no casco velho Enfim Vamos tocando Marcante Pra galera Em caixão Nessa Nessa Se olha no espelho É que você Quem quer falar Contigo Não tô ruim Gosta mesmo De mim Comprou Um milhão E quimento De fogos Pra ti Que era pra sempre Isso é amor Amigo Nessa Andigo Da oficina Do Borcá Melhor Enquanto Assina Augusto Montenegro Fechado Com o DG Rovão Cassiano Alondigo Do Borcá Tamo Fechado Moleque Coração Quebrado Cassiano Lodado Amar Assim Jamais dizer adeus Já não Quer mais A grande surpresa Viver Assim E assim morrer de amor Até ontem Só queria beijar Na boca Meu amigo Lango Vida louca Aí no meio da galera Obrigado com muito carinho Ele toda comitiva Valeu Lango Até ontem Eu queria morrer solteiro Olhar esse gastar dinheiro Sem norte nem sul Só queria viver a vida Muitas vezes causei feridas Após essa Fernando Vai chorar Meu coração Ficou Ficou Foram tantas despedidas Aventuras Mas foi no teu olhar Que eu sosseguei Juro encontrei Um caminho pra seguir Foi só te olhar Que o meu mundo parou Meu parceiro Alexandre Contino Vida Um dor da noite Pro dia Aqui está o novo Jota Som A Fênix do Marajó Tchau 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 Ficou